Foi daqui que pediram dramas coreanos pra encher uma lista vazia? Opa, pois eu cheguei então com uma leva de qualidade, garimpos muito bons, dramas coreanos que estavam escondidos e eu achei pra você. Alô, pessoal, astrobo com vocês. Meu nome é Mano Gerino e hoje eu tô de detetive, hein? Achei cada drama bom escondido nessa dramalandia. Isso a Globo não mostra, olha só. Vocês fiquem aí achando que pode sair fazendo maldade com o povo e não vai acontecer nada. Se eu fosse você, eu tomava a família da Ransorá de exemplo, viu? Um povo podre de rico e podre de alma, mulher, fizeram o inferno na vida de uma garota. Assassinaram seu pai, sequestraram sua mãe e a agrediram e a deixaram pra morrer. Morreu? Não. Voltou 10 anos no passado? Não. Que tá cheio de drama assim hoje em dia, né? Mas não. Ela foi salva e anos depois ela volta pra se vingar. E qual que é a melhor forma de se vingar de uma família rica coreana? Escândalo de traição. Fazer o marido troféu da ricaça cair por ela. E depois fazer chacota deles em rede nacional pra todo o país. Assim eles vão perder credibilidade. E com isso perder muito dinheiro. Porque nada dói mais na alma desse povo do que fazê-los perder dinheiro. Este é Véspera, IV. Drama coreano dos gêneros de drama e melodrama. Estrelando o So Ye-ji de Tudo Bem Não Ser Normal. Pak Pyeong-un de Lost. E o Som de Lua Pálida. Tá disponível pra gente assistir no Viki com legendas em português. Chega dessa vida de advocacia defendendo gente com muito dinheiro e pouca vergonha na casa. Kimi Uri não se formou em advocacia pra isso. O que ela sempre quis foi ajudar os mais necessitados que, vira e mexe, mexe e vira, são passados pra trás por aqueles que têm mais acesso às leis. E mais conhecimento nas brechas das leis. Ela quer ajudar a gente que às vezes não pode pagar um aconselhamento jurídico, sabe? Porque não é um serviço barato, mas às vezes aquela pessoa tem ali uns cinco mangos pra um café. Aí pronto. Bem-vindos ao Deló Café, a cafeteia da Kimi Uri, onde você compra um caputino e ganha os serviços de uma doutora devogada. De brinde. Deló Café é um drama coreano adorável do gênero de comédia romântica. Drama de doutor devogado, que é uma coisa que a gente gosta nesse canal. Estrelando Lee Sung-gi e Lee Seiyon. Os dois já trabalharam juntos anteriormente em uma odisseia coreana. Deló Café tá disponível no Viki e no Cocoa, com legendas em português. Hawon é um programador de IA, de inteligência artificial. Ele tenta desenvolver um dispositivo que interaja com as pessoas e não as deixe sozinhas. E esse dispositivo trabalha em cima de pequenas memórias que nós temos de alguém especial. E Hawon tem essas memórias, de alguém muito especial do seu passado. Porém, no seu presente aparece Sou. E Sou Woo é uma jovem que cresceu sozinha. Nunca teve alguém de quem guardar memórias. Sua vida é basicamente ela e ela mesma. Mas ainda assim ela cresceu aberta às pessoas que poderiam ou não adentrar em sua vida algum dia. Foi aí que ela conheceu Hawon. Um pedaço de sua mente. Essa é uma história tão bonita sobre como o passado sempre vai fazer parte de quem nós somos. Mas que temos que seguir sempre para o futuro. Um drama coreano dos gêneros de romance, drama e melodrama. Estrelando John Hae-in, de DP. E Chae Soo-bin, de Eu Não Sou Um Robô. Está disponível para a gente assistir no Viki, com legendas em português. O terceiro sinal toca, o espetáculo começa. E o Jae-in trabalha como ator. E ele é um ator brilhante, mas sem fama alguma. Está em cartaz em uma peça em um pequeno teatro de bairro. E um dia, um homem misterioso aparece para contratar os seus serviços de ator. Uma senhora fugitiva norte-coreana, refugiada no sul há muitos e muitos anos, recentemente começou a falar bastante sobre tentar reencontrar o seu neto. Que ela sabe que ficou na Coreia do Norte. Só que se ele está lá, claro que esse é um sonho que jamais vai se realizar. E é isso que o homem quer. O homem quer dar a essa senhora alguns últimos dias de vida ao lado de seu neto. E o neto norte-coreano é o papel que Jae-in terá que interpretar. Chamada ao palco, é um drama coreano dos gêneros de drama, drama familiar, realismo e romance. Estrelando Kan Hanur, de Para Sempre, Camélia. Hajiwon, de Chocolate. E Godoxin, de Amor e Outros Dramas. Está disponível para a gente assistir no Viki, com legendas em português. Oh, já deixou seu like no vídeo? E está esperando o que, abençoado? Mulher, enfia logo o dedo nesse like, menina. Faça avô para apoiar o meu trabalho. Olha o tanto de dedicação que eu tenho por vocês. Trazendo sempre o melhor dos dramas coreanos. E você aí miguelando o like. Aproveita também. Vê se você está inscrito no canal. Que depois vocês ficam reclamando para a vida, né? Oh, como é difícil ser dura. Oh, não tem mais nada para isso. Claro, se você não segue o canal, você vai ficar desatualizado. Não vai saber dos lançamentos. Não vai saber dos clássicos, das notícias e de tudo mais que eu trago para vocês? Se inscreva para vir fazer parte dessa comunidade maravilhosa. Estamos rumo agora aos 170 mil dorameiros unidos. Você tem que vir para... Menina, tem gente que tem a memória curta, viu? Mas a desse moço de Hyuk era agente de elite do Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul. O homem era brabo, viu? Missão dada era a missão cumprida. E esse homem só pegava a missão cabeluda. Um dia sumiu. Desapareceu. Escafedeu-se. Oh, lindo Orlando, volte! E ele voltou. Um ano depois de seu desaparecimento. Quando o Serviço de Inteligência invade um barco. E olha lá, Margarida! O que esse homem estava fazendo ali? O homem não lembra de nada. Mas depois que ele começa a trabalhar novamente no Serviço de Inteligência, Alguns flashes de memória vêm. E ele percebe que nem todo mundo ali é confiável. Como é agora que ele vai saber quem é quem? Este é Devel. Drama coreano dos gêneros de drama, ação, thriller e mistério. No elenco principal, Namgumin de My Dearest. Sim, é o Namgumin. Pode acreditar. Esse armário 4x4 de Devel é o Namgumin. Disponível para a gente assistir com legendas em português. No Vicky e no Cocoa. O crime dele foi amar demais. E matar umas pessoas no meio do caminho. Kim Soo-hyun é assassino de aluguel e usa a técnica do MacGyver. Dá uma caneta Bic, um litro de Coca-Cola e quatro parafusos na mão desse homem para você não ver o estrago que ele faz. Mas ele sonha em um dia encontrar o amor e sair dessa vida. A música O Último Romântico do Lulu Santos é sobre o Kim Soo-hyun de verdade. Mas o amor sempre aparece. E para o Soo-hyun, apareceu na forma da Do-hyun Jin. Uma detetive que tem certeza que ele é o serial killer que ela está querendo prender e ela vai fazer a vida desse homem um inferno virar a vida dele de ponta cabeça esse safado desse homem. Será que ele é o serial killer dela? Ou será que ele é só outro bandido qualquer? Kill It é um drama coreano dos gêneros de ação, thriller, mistério e drama. Estrelando Nana de Meu Homem é um Cupido e Jang Kim Jong de Agora Terminamos. Está disponível para a gente assistir no Viki com legendas em português. A vida amorosa da Honari está péssima. Acabou de descobrir que o seu noivo a está traindo com uma colega de trabalho. Dele? Não. Dela. Mudar algo? Não. Mas eu achei que essa frase ficava boa no roteiro. Ela resolve largar tudo e ir morar na casa de sua falecida mãe. Talvez até tocar o antigo restaurante. É, mas não vai rolar. Não vai rolar porque já tem gente lá. É, minha filha, se a vida amorosa da Honari estava péssima, a vida amorosa da mãe dela estava de vento em popa. A mulher estava pegando o maior gatão. E depois do falecimento dela, ele continuou lá. Afinal, ele não era um peguetes. Ele era marido da mãe da Nari. Ou seja, ele é o novo papis da Nari. Só que ela não quer aceitar essa situação. Então, ela pede ajuda para Kwon Dok-bon. E os dois vão tentar provar que o Gon Nam-gir é um picareta. Mas será que ele é picareta mesmo? Ou será que ele foi o grande amor da vida da mãe da Nari? Este é o homem que vive na nossa casa. Um drama dos gêneros de comédia romântica, realismo e drama. Estrelando Pak Su-e de Artificial City, Kim Jong-kwan de Sambari, Isu Hyok de Amanhã e Jo Bo-a de A Lenda do Nove Caldas. Está disponível para a gente assistir no Viki com legendas em português. Que lista deliciosa que eu garimpei para vocês, hein? E ó que eu me preocupei de trazer obras que eu quase nunca vejo o povo indicando. Nem eu indico muito essas obras aqui. Trouxe coisa nova, uma lista diferentona. E se esse vídeo aqui foi bom, imagina os outros vídeos que são exclusivos dos membros do canal. Pois é, aqui no canal, além da programação aberta para todos os dorameiros, temos uma programação exclusiva para membros do canal. Quer apoiar o canal todos os meses e vir fazer parte dessa família? Clique aqui embaixo no botão Seja Membro. Lá tem um vídeo onde eu te explico toda a programação. Sem compromisso. Aquela conversa de corretor, sem compromisso. Se você gostar da programação e puder participar, aí sim, vem fazer parte. São lives e vídeos exclusivos além do grupo maravilhoso do Zap com os melhores dorameiros da Dramalandia. Vocês. Certeza que você vai amar. Nos comentários fixados eu deixei para você o nome de todos esses dramas que eu te indiquei hoje e também onde assisti-los. Se faltou você anotar algum na sua lista, desce agora lá nos comentários e anota. E aproveita que você vai estar nos comentários e me conta, dessa lista aqui, quais são os dramas coreanos que você selecionou para a sua lista. Agora, aqui do lado, eu vou deixar para você a minha resenha de um pedaço da sua mente. Drama coreano que eu indiquei para você nesse vídeo aqui. Assiste lá porque o drama é lindo e a resenha está linda também. Bora, clica lá que eu já estou te esperando no vídeo. Um beijo para vocês e show!